Música Oi meninas, hoje eu vim com mais um vídeo de comprinhas do mês de agosto É um vídeo de reposição, tá gente? Não é minhas compras do mês Que minhas compras do mês eu sempre faço lá no atacadão e sempre passo de um mês pro outro Então como fica faltando algumas coisinhas, a gente sempre vai comprando para repor Então eu comprei no mercadinho de bairro mesmo e eu vou mostrar pra vocês a diferença de preço É tudo um pouco mais caro O açúcar, o açúcar cristal do sítio, lá tava a R$ 1,75 É R$ 1,79 O arroz tava, Pérola do Sul estava a R$ 2,89 Eu tô aqui com a notinha, algumas coisas que eu lembro, tá? E antes que eu esqueça, eu vou mostrar aqui, ó O total 3, não sei se dá pra vocês verem 3,32 E 85 centavos Foi o total das compras Que quase saiu o valor das compras de quase dois meses que eu comprei no atacado Eu comprei um pacote desse de biscoito do Futurinha Saiu a 12 ou foi 13 reais E o pacote dele assim, com 3, sai a R$ 2,80 E desse outro biscoito, que não é Futurinha, só por motivo de marca Que eu acho que é quase a mesma coisa Ele sai a R$ 4,19 Então, pra vocês terem ideias da mudança de valor Esse café, Santa Clara, 250 gramas, estava a R$ 4,99, R$ 5,00 O espaguete que no atacado sai a R$ 1,10 Lá estava a R$ 1,30 Então, se a gente sair juntando, centavos por centavos, dá um valor bem grande, né? Não comprei a margarina de 3 quilos porque estava a R$ 20,00 Que no atacado estava a R$ 14,00 No mercado comum estava a R$ 20,00 Então, eu não comprei Comprei a Deline pequena, que estava a R$ 1,60 Dessa pequenininha Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui Uva passa, R$ 2,56 A farinha, aqui, a farinha Kelly Eu ainda encontrei por R$ 3,89 O flocão estava a R$ 1,30 Se eu não me engano O leite componesa, eu achei a R$ 4,00 R$ 0,40 mais em conta do que os outros mercados Aí, meu marido comprou uma bandejinha aqui de carne R$ 4,13 Comprei um quilo dessa salsichinha, estava a R$ 5,72 O empanado lá estava a unidade a R$ 1,40 Enquanto no atacado a R$ 0,99 Outra promoção que eu peguei, que achei lá que estava boa Foi o papel higiênico É o personal, leve 16, pague 15 Estava a R$ 10,00 Então, o preço estava bom O leite marajoara condensado Esse aqui, ó É o mais em conta do que o leite tradicional Que a gente compra de marca moça Ele estava a R$ 3,00 E os quebradinhos Também o primor Gordura vegetal Estava a R$ 8,99 E outro lugar, também é mais em conta Estava a R$ 5,00, R$ 6,00 Refrigerante skin Estava a R$ 3,00 R$ 3,50, se eu não me engano E essas foram as compras, minha gente Algumas coisas aqui de higiene pessoal Coisa só para cumprimentar mesmo O que estava faltando O sabão IP Em barra neutro Que eu gosto muito de usar Porque eu tenho alergia Aquele outro azul Ele estava a R$ 2,00 E essas foram as compras Que é a caixa das coisas Fico sempre deixando assim Dentro da sacola Porque não cabe na mesa E ainda comprei uma bola Para o Kaique Uma bola que estava R$ 13,00 Então, esse foi o valor da compra Que deu R$ 332,00 Eu espero que vocês tenham gostado E que vocês comentem aí embaixo O preço das coisas Como estão no estado de vocês Esse foi a compra no mercado de bairro Não foi no atacado Tá bom? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau